Alô galera, doideira tá chegando Essa é mais um, todo mundo tá dançando Olha a batida, sinto suingado A pegada é essa, é homem dos teclados Alô galera, doideira tá chegando Só é mais um, todo mundo tá dançando Olha a batida, sinto suingado A pegada é essa, é homem dos teclados Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Eu vou botar, botar, botar pra sacudir Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Eu vou botar, botar, botar pra sacudir Se joga na pegada, essa sensação No balanço do meu som, contagia a multidão Se joga na pegada, essa sensação No balanço do meu som, contagia a multidão É suingando e balançando É suingando e balançando Alô galera, doideira tá chegando Essa é mais um, todo mundo tá dançando Olha a batida, sinto suingado A pegada é essa, é homem dos teclados Alô galera, doideira tá chegando Essa é mais um, todo mundo tá dançando Olha a batida, sinto suingado A pegada é essa, é homem dos teclados Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Eu vou botar, botar, botar pra sacudir Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Eu vou botar, botar, vem que é moral Se joga na pegada, essa é sensação No balanço do meu som, contagia a multidão Se joga na pegada, essa é a sensação No balanço do meu som, contagia a multidão É a alma dos teclados, eu vivo, hein? Na pegada que é moral, viu? É somo engano e balançando, é somo engano e balançando Alô, alô I love you, baby Alô, alô I love you, baby Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Aqui nesse risco a faca parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Aqui nesse risco a faca parece você e eu A luz tá piscando, a banda tá tocando Na minha frente casais se beijando A luz tá piscando, a banda tá tocando Na minha frente casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha graça, eu fazia uma chamada de vídeo Joga pra cima assim, ó Alô, alô I love you, baby 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 Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Aqui nesse risco a faca parece você e eu Tira esse risco a faca parece você e eu A luz tá piscando, a banda tá tocando Na minha frente casais se beijando A luz tá piscando, a banda tá tocando Na minha frente casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá por risco a faca Se você não estivesse aqui Não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá por risco a faca Alô, alô I love you, baby 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 Alô, alô Comigo por favor Cadê lá pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não aguentar Atendo o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar Mais uma noite pra te amar E no silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Vivo triste, abandonado Pensando em você Sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo Te prometo Não vou mais te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Isso é o mito teclado, viu? Tudo aí, e é moral É suícone balançando É suícone balançando Atendo o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar E no silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Vivo triste, abandonado Pensando em você Sei que errei, vacilei Não mereci o perdão Mas não faz isso não Tem por medo Não vou mais te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Vem que é moral E contados para show Oito, três, cinco, meia Quatro, cinco, sete, nove Ou, nove, sete, quatro, quatro Zero, doze, trinta e três E vamos embora Mais um que é moral É o mito secado O doideiro, viu? É mais ou menos assim, ó Desce um engano e vai lançando Desce um engano e vai lançando, viu? Quebra a morena Quebra a lourinha Chega a dançar no passo da pisadinha Quebra a morena Quebra a lourinha Chega a dançar no passo da pisadinha Na pisada, na pisada, na pisada do moleque Todo mundo samba Todo mundo mexe na pisada Na pisada, na pisada do moleque Todo mundo samba Todo mundo mexe Quebra a morena Quebra a lourinha, chega dançando, passo da pisadinha É somigone balançando, é somigone balançando É homem do ciclado vilém Quebra a lourinha, chega dançando, passo da pisadinha Quebra a lourinha, chega dançando, passo da pisadinha Quebra a lourinha, chega dançando, passo da pisadinha Na pisada, na pisada, na pisada do moleque Todo mundo samba, todo mundo mexe Na pisada, na pisada, na pisada do moleque Todo mundo samba, todo mundo mexe Quebra a lourinha, chega dançando, passo da pisadinha Quebra a lourinha, chega dançando, passo da pisadinha Eu disse, ele é nóis É somigone balançando, é somigone balançando Vamos embora na pegada É homem do ciclado vilém Tudo que é amor Alô moçada, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o folha, o safoneiro não deixa o forro parar Alô moçada, quando eu chego no forro Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o folha, o safoneiro não deixa o forro parar É assim, ó Forro na rosa, a gente dança bem colado É coladinho na patroa, meu compadre A gente toma uma dose de cachaça do trem Que tal, o forro tá animado? Forro na rosa, a gente dança bem colado É coladinho na patroa, meu compadre A gente toma uma dose de cachaça do trem Que tal, o forro tá animado? Ninguém vai ficar parado Alô moçada, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona E vê que é moral, senhor Alô moçada, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o folha, o safoneiro não deixa o forro parar Alô moçada, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o folha, o safoneiro não deixa o forro parar Alô moçada, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o folha, o safoneiro não deixa o forro parar Forro na rosa, a gente dança bem colado É coladinho na patroa, meu compadre A gente toma uma dose de cachaça, o trem esquenta O forró tá animado Forro na rosa, a gente dança bem colado É coladinho na patroa, meu compadre A gente toma uma dose de cachaça, o trem esquenta O forró tá animado, ninguém vai ficar parado Alô moçada, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o folha, o safoneiro Alô moçada, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta pó e bota o forro pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fôle, o safoneiro não deixa o forro parar E tome, tome, orrozão É homem dos teclados que vem Doideira que é moral Vamos embora na pegada Que é mais ou menos assim, ó Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu vim imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu vim parar Mas como eu vim imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai manger Espera mais um pouco e tu vai ver 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 O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas nunca vou ganhar A brujou, acabou Pra responder esse falso amor Me entreguei, confiei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginado Mas como por cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso A brujou, acabou Pra que esconder esse falso amor? Me entreguei, confiei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginado Mas como por cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Segura mais uma E é moral viu Arruma e desceclado em Fudegueira E é mais ou menos assim ó Essas malandras assanhadinhas E só quebrau Só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui Essas malandras Assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de pai 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 E vem que vem assim ó Essas malandras, assanhadinha E só quebra o, só quebra o, só quebra o, só quebra o, vral o, vral Vem pra favela, fica doidinha E vem comigo assim ó Essas malandras, assanhadinha E só quebra o, só quebra o, vral o, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentar aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de parinho 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 Senta aqui, senta aqui, um polinho de banho Tchau, tchau As vezes a gente, é sem querer Ache consequente, sem perceber Mas o certo eu quero, quero nunca te vender Sente, eu espero que você possa me compreender Que eu quero em minha vida Só você e mais ninguém Esqueça essa partida Vamos ficar de pé Deus o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Lá dessa mão Diz que não acabou Diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Lá dessa mão Diz que não acabou Não se cala Não se cala As vezes a gente Erra sem querer Erra sem querer Ajo consequente Sem perceber Mas o certo eu quero Eu quero nunca te perder Seja, eu espero Espero que você possa me compreender Seja, eu espero que você Que eu quero em minha vida Só você e mais ninguém Esqueça essa partida Vamos ficar de pé Diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Fala, não se cala Fala, não se cala Guarda, não se cala Guarda, não se cala Diz que não acabou Diz que não acabou Diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Fala, não se cala Guarda, não se cala Guarda, não se cala Guarda, não se cala Diz que não acabou Nossu amor Diz que não acabou Legenda por Sônia Ruberti 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 O que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no seu colo e me prender ao ar Fico na saudade, eu vivo aqui sozinha te esperando O que eu queria agora era provar seu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro, não estou aguentando Sei que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Fica uma água vazia sem você do lado Se seu beijo à noite eu me sinto cansada Ando no direito, fico triste, só lá gritando Hoje eu me acordei de sonho, lembrando o sorriso Seu olhar pra sangue é tudo que eu preciso Fico lá com tudo, eu deixo o cabo e sigo te amando Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Amor não é segredo entre a gente O meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Este sentimento perdente E esse te bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Se tivesse no presente uma pessoa do passado Se sentar essa situação é uma forma de amor Sempre esqueço que você faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E você tá arrumando o que ela revirou Este sentimento perdente E esse te bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Se tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você faça só mais um favor Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer